Já faz alguns anos que você nasceu Sempre levado, encucado, assim como eu Já faz alguns anos que você nasceu Sempre levado, encucado, assim como eu Acorda em festa e manifesta a sua alegria Como criança vai curtindo sua fantasia Um dia é Robin, outro pode ser uma ancha negra Super pateta, super homem, rei da brincadeira Brinquedos vivos, seus amigos que você conversa Herói, bandido, índio, bicho, você vive nessa Tão inocente, feito gente, você quer de tudo E quando toca o surdo você quer cantar Boi, boi, boi da cara branca Guarde essa criança, guarde essa criança Boi, boi, boi da cara branca Guarde essa criança, guarde essa criança Já faz alguns anos que você nasceu Sempre levado, encucado, assim como eu Já faz alguns anos que você nasceu Sempre levado, encucado, assim como eu Acorda em festa e manifesta a sua alegria Como criança vai curtindo sua fantasia Um dia é Robin, outro pode ser uma ancha negra Super pateta, super homem, rei da brincadeira Brinquedos vivos, seus amigos que você conversa Herói, bandido, índio, bicho, você vive nessa Tão inocente, feito gente, você quer de tudo E quando toca o surdo você quer cantar Boi, boi, boi da cara branca Guarde essa criança, guarde essa criança Boi, boi, boi da cara branca Guarde essa criança, guarde essa criança Boi, boi, boi da cara branca Boi, 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 boi da cara branca